E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabesque, mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Tati, agora é a hora da loucura. Vamos, CSGO.net, a gente depositou 3.850 dólares hoje, 40% do cupom SORTE foi pra 5.390, a gente já pegou várias skins, já pegamos 4 facas e 3 luvas todas pra vocês. E ainda estamos com 3 mil, eu tô com muito cagaço, mas agora é a hora da verdade. Eu quero fazer pra vocês o sorteio mês que vem, ou de duas Alps Fade, ou de uma Glock Fade e uma Alp Fade. Mas de qualquer forma, na minha intenção do sorteio do mês que vem, está a Alp Fade. Então, vamos pegar a Alp Fade e depois a gente vê o que a gente faz. A meta não vai ser fácil, vai ser uma meta difícil. Tipo, eu jogar 33% nela é 900 dólares, é maluquice. E se a gente for de pouquinho em pouquinho, a gente também vai gastar uma grana legal. Eu tava pensando em ir aqui, ó, 2.22, que foi o que a gente ganhou a faquinha pro inscrito. A gente vai ter mais ou menos 50 chances de ganhar essa Alp Fade e vamos rezar, tá ligado? Só que antes eu queria tentar esquipar pelo menos uns 20 Red. É como se a gente tivesse 70 chances, velho. Vamos esquipar uns 20 Red lá numa skinzinha, sei lá, de 20 dólares. Só pra, tá ligado? 2.22. Vamos lá. 1, 2, 18, 19 e 20. Não! Aqui acabou. Aqui acabou, velho. Aqui acabou, velho. Aqui acabou. Caralho, mano. Mano, que isso, cara? 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eu ia esquipar 30 dessa vez, velho, 24, velho. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos manter a cabeça no lugar, velho. Vamos manter a cabeça no lugar, mano. A gente precisa esquipar várias, mano, aqui. Mano, se eu tivesse ido direto na Alp Fade, eu estaria com as duas Alp... Com duas Alp Fade no inventário. Vocês já pararam pra pensar nisso? Se eu tivesse ido direto na Alp Fade, eu já estaria com as duas no inventário. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Foda-se, agora nós vai pau. Ah! Mano, seja o que Deus quiser agora, tá ligado? A Alp aqui não é nem pra mim, é pra vocês, velho. Então seja o que Deus mio quiser, velho. Vamos, fé. Um... Ah! Dois... Seis... Dez... Já foi 600 dólares. Onze... Treze... Treze... Ai... É agoniante, 19. Acho que, mano, é só a gente pensar que, tipo, deu bom, deu bom, deu ruim, deu ruim. É isso mesmo, velho. Não vou nem contar, velho. Eu só vou aqui na moral pro CSGonet ver que eu tô tranquilo. Eu te amo do mesmo jeito, CSGonet. Você me pagando ou não pagando, eu te amo igual, velho. Mano, eu acho que o sinônimo de tranquilidade é essa porra dessa animação rápida, né, mano? Espeio, caralho! Porra! Uh! Ah! Nossa senhora! Eu amo o CSGonet, eu te amo pra caralho, CSGonet! É o melhor site que existe no universo! Já tamo no lucro, guys. Já estamos no lucro, guys. Tem 1.400 dólares aqui ainda e com essa Alp Fade que a gente acabou de ganhar, já estamos no lucro. Olha lá, Alp Fade Factory New. 9.144 reais. Valor atual. Eu acho que essa Alp Fade é uma tendência de valorização quando realmente lançar o CS2. Esse é o motivo de eu estar querendo sortear essa Alp pra você. Essa é uma skin que eu acho que tem realmente uma tendência de valorização alta. Porque nem todos sabem como está essa Alp no jogo. Eu vou mostrar pra vocês aqui ela no CSGol. E eu vou mostrar pra vocês... Nossa, velho! Perfeita! Perfeita! Ela veio com muito pouco fade. Aí você me fala... Porra, Saulão! Ela veio com muito pouco fade? Então ela veio merda, porra! Não! Eu sou o... O... Espe... Espe... Expertise da... Das Fade, velho! Qual é a parada da fade na Alp? A Alp 100% fade fica amarelo aqui e vai tirando a quantidade de roxo. Ou seja, mais fade, mais amarelo. Eu, Saulo... Isso aí também é gosto, tá? Eu, Saulo, prefiro Alp Fade com menos amarelo. Eu prefiro Alp Fade com menos amarelo. Ela, desse jeito aqui, lembra um pouco a Fire and Ice, tá ligado? A carambite Fire and Ice, que é vermelho com azul. Só que nesse caso aqui, é roxo com rosa. É muito legal. Eu gosto muito. Float 0.01. Eu prefiro que a Alp Fade venha com menos fade. Essa daqui deve estar na casa dos 80 e poucos porcento fade, velho. Tenho certeza. Vamos ver essa skin lá dentro do CS2, velho. Faz um craft nela, Saulo. Eu vou fazer um craft com adesivos dourados do Major agora. Colar quatro adesivos, sei lá, da Fúria. Fazer uma com quatro adesivos da Fúria e um com quatro adesivos do Fluxo dourados. Com o VSM no Scope. Foda. Então pega, velho. Não pega essa Alp Fade, mano. Esse é o motivo de eu estar querendo certar Alp Fade pra você. Olha que coisa linda. Colando quatro adesivos dourados nela, então. Nossa. Imagina essa Alp. Meio que a ponta dela amarelada. Eu acho essa Alp do jeito que ela veio perfeita, velho. Agora eu vou mostrar pra vocês uma Alp. Ó. Essa daqui já é uma que vem com mais amarelo na ponta. Tá vendo? Ela fica mais rosa, tem um amarelo aqui na ponta, tem o rosa e tem o roxo no final. Eu gosto mais da outra. Mas essa daqui também é maravilhosa. Essa daqui também é maravilhosa. Ambas são bonitas. E eu quero pegar outra. Se a outra vier desse jeito aqui, tá good também. Tá good pra caralho. De qualquer jeito que ela vier, tá good, tá ligado? E, diga-se de passagem, o adesivo dourado nessa skin, o adesivo dourado vai encaixar direitinho. Porque não é aquela skin cheia de detalhe que mistura com adesivo. Vai ser tipo a skin e o adesivo em cima. Então o adesivo não vai ficar misturado na skin. Vai destacar. Mano, gente, ainda tem 1.500 dólares pra gente buscar outra skin. É isso aqui por hoje, eu acho que já... Nesse vídeo, pelo menos, a emoção já foi demais, velho. Ai, obrigado, CSGonete. Lembrando, quem quiser depositar no CSGonete, cupom sorte, 40% de bônus. O sorteio mensal deste mês é simplesmente de uma K47 Gold Arabesque Factory New no valor de 35 mil reais em dinheiro real. Em valor de skin, essa skin passa dos 40 e poucos mil reais. Mais 5 facas dobras e sorteio de mais de 60 mil reais. Esse sorteio não era pra ser um sorteio de mais de 60 mil reais. A gente foi pego de surpresa com essa valorização efeito CS2. Então é um sorteio muito bom pra você participar. Porque, muito provavelmente, vai ser bem difícil a gente ter um outro sorteio nesse padrão, porque é muito dinheiro. Eu peguei essas skins quando elas não estavam super valorizadas. Agora elas estão. Então, tipo, o que eu gastei antes era papo de, tipo, o sorteio tava na casa dos 45 mil. Subiu 15 mil reais. Deposita aí CSGonete, cupom sorte e participa do sorteio mensal do mês de abril. Ai, eu tô maluco, velho. Deu certo. CSGonete, cupom sorte. Caralho, clã, mas o coração dá uma... Dá uma palpitada legal. Essa chica quer um selfie, selfie, ela quer beber. Pra que ele serve se de cuenta, que aqui perdiu essa mulher. O que quer é desenloquecer, ser uma mulher.